Muito bem, estamos de volta e atenção você que ainda não comprou o seu lote no Alto dos IPs. Corre que ainda dá tempo, seu futuro começa aqui. A Sete Corp traz para São José dos Campos o loteamento Alto dos IPs com infraestrutura completa, academia ao ar livre, parque infantil, área verde, asfalto, ciclovia e muito mais. Tudo isso na região que mais cresce na cidade, a nova expansão da Zona Norte. Terrenos de 140 metros quadrados com mensais a partir de R$ 699. Gostou, né? E sem burocracia, você pode fazer parte desse grande sucesso. Aproveite e faça parte. Alto dos IPs, o melhor lugar para começar o seu futuro. Plantão de vendas na Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, R$ 1.299, aqui partindo da Band, na Vila Maria, ao lado do posto Torrão. Corra para lá e garanta o seu lote. Alto dos IPs em São José dos Campos é da Sete Corp. Fica aí a boa dica para você morar bem, hein? Galera, é o seguinte, vamos falar de vôlei. Ontem a Superliga Masculina, o São José fez 3x7x0 em cima do São Bernardo no ginásio da Petrobras. Foi a primeira vitória em casa, a gente pode dizer assim, em São José dos Campos. E o São José agora segue na penúltima colocação, vice-lanterna com oito pontos. E agora um pouquinho mais próximo do pelotão intermediário da tabela. Dá para dar uma respirada, né, Carla? A vitória ontem era fundamental, Andrés, porque é o seguinte, se não ganha do São Bernardo, que está em último lugar, aí realmente a confiança despencava, ia lá embaixo. Então, bom, tinha que fazer a parte dele, ganhou e ganhou bem, 3x0. E agora é buscar uma recuperação, continuar nesse trabalho, né, joga em casa de novo sábado, ginásio do tênis e tal, e aí buscar mais uma vitória. Então, um pontinho só atrás do antepenúltimo, dois pontos atrás do outro. Então, fica ali mais perto daquele bloco em que ele tem condições de brigar. Tá certo, boa sorte, então, ao São José, a gente continua falando depois muito mais desse jogaço aí no sábado contra o Maringá, aliás, para você poder aproveitar também, tá bom? Gente, seguinte, ó, a expectativa lá no Havaí continua. Hoje à tarde, mais uma vez, os organizadores da competição do WTC, a etapa do Mundial, vão fazer a avaliação das ondas. E se tudo estiver bem, os principais surfistas vão cair na água. A chave principal que pode dar o título mundial inédito ao nosso surfista, o surfista de São Sebastião, o Gabriel Medina, que você está vendo aí, pode ser disputada até o dia 20 de dezembro. Portanto, os surfistas já sabem que têm que esperar realmente as ondas. Ontem estava tudo muito alto, muito complicado, muito perigoso para os surfistas. Então, o pessoal da organização resolveu, mais uma vez, adiar a última etapa. Boa sorte ao Gabriel Medina, que continua em treinamento, não é verdade? Galera, lembrando que vem aí o Jogo Solidário, dia 21 de dezembro, no Martins Pereira, às 11 da manhã, com o sorteio de muitos prêmios e muitas estrelas em campo. Edmundo, Birubiru, Neto, Ronaldo Giovanelli, Veloso, Alex Silva, além dos craques da casa, como Renato Santiago, atacante Santiago, o ídolo do São José Esporte Clube, fazendo também a sua despedida dos gramados em grande estilo, entre muitos outros. Para assistir ao Jogo Solidário, você deve trocar um quilo de alimento não perecível por um ingresso na loja oficial no Vale Sul Shopping. Mais informações também sobre os outros processos de troca no jogossolidario.com.br. Agora, meu amigo, você vira para mim, pô, Anderson, eu quero jogar, quero estar em campo, quero jogar contra o Edmundo, jogar contra o Neto. É muito fácil, gente. É o seguinte, ó, é a nossa promoção, eu quero ser a estrela do Jogo Solidário. Anote, então, o nosso WhatsApp. Você vai fazer um vídeo do seu celular, um vídeo caseiro mesmo, tá, gente? Mostrando toda a sua habilidade com a bola, aí você manda para o nosso WhatsApp, 1299-611-1039. 1299-611-1039. Não tem limite de idade, você pode ser pequenininho ou pode ser grandão, que você pode participar. Aí você já vai estar concorrendo. O dono do melhor vídeo, de acordo com a comissão julgadora, irá jogar no time dos craques da casa contra o time das estrelas. Resultado no dia 18 de dezembro. Boa sorte para você. Olha quem vem aí, hein? E aí, galera? Eu, Ronaldo Giovalelli, estarei em São José dos Campos no dia 21 de dezembro para o Jogo Solidário, tá certo? Faça parte deste evento e troque um quilo de alimento, arroz, feijão, óleo, leite em pó, pelo ingresso solidário, tá certo? Vamos bater essa meta de 15 toneladas. 15 toneladas arrecadadas. Vamos lá, vamos doar, gente. Um abraço. Até o dia 21. Opa, estamos esperando o Ronaldão aqui também para fazer esta partida. Próximo bloco a gente vai falar de basquete do São José e do Jacareí, que venceram na rodada do NBB e da divisão de acesso do Campeonato Paulista. A gente volta já. E aí, gente, velas? A gente volta já. E aí? Tchau.